essa divisão é um pouco diferente alto da sobrancelha um dedinho e vamos separar esta mecha aqui na franja próxima divisão três dedos é a faixa e você vai separar o final da sobrancelha segue reto o outro lado final da sobrancelha reto três dedos aqui de largura todo o restante eu amarro num rabo de cavalo de médio para baixo nesta faixa de cabelo mais grossa eu vou começar uma trança de três pontas esta trança vai contornar o lado de trás da faixa que eu separei começando passei passei a parte toda a parte que é da frente para trás eu vou descartar e vou substituir por uma outra faixa de cabelo outra mecha que eu vou tirando desta desta deste pedaço de três dedos passo passo a parte de frente para trás eu descarto e substituir e aí e aí Lembrando que esta trança vai contornar a parte de trás Dessa mecha mais larga Então, você, quantos vem trazendo a mecha substituta Você leva até onde você está fazendo a trança lá atrás Você não coloca aqui, você leva a mecha até lá atrás Aqui eu acabei de embutir Mas eu vou continuar soltando metade da mecha Fazendo a trancinha Solto metade da mecha Faço a trancinha Metade da mecha Faço mais umas 4, 5 mechas aqui Eu vou continuar a minha trança mais um pouquinho Até ela alcançar o rabinho de cavalo Que é onde eu vou prender depois Volto aqui na frente E agora Solto um pouco esta franja Vou tirar uma mecha desta franja E volto a prender Este pedacinho é para começar a uma nova trança Essa nova trança agora vai ser feita na parte da frente Na risca da frente Então, eu vou ficar com uma trança lá atrás Outra trança aqui na frente Cruzei duas aqui Peguei uma de lá Com cuidado, com capricho Eu vou embutindo as mechinhas que eu soltei na trança anterior E esta daqui eu vou fazer mais justa Mais perto do couro cabeludo Não é para puxar muito apertado, gente É para você trazer ela justa Pertinho aqui, ó Trabalha com os dedos perto Colado na cabeça Mas a trança mesmo As mechas você não vai Puxar a ponto de Deixar ela muito esticada Essas mechas você pode passar uma cera Um gel Alguma coisa para definir bem Essa trança faz uma curva lá para trás Então, você já vem projetando esta trança da frente também lá para trás Por enquanto, dá uma olhada aqui Trançado que você fez Uma tiara de trança toda cruzada Que maravilhosa que fica Voltamos aqui na frente Para a franja que sobrou, né? Para aquele pedaço mais fininho que nós separamos Estou jogando spray fixador Vou colocar uma presilha sem dente E desço com essa mecha contornando a trança E vou prender rente ao rabo de cavalo As trancinhas eu também posso prender no rabo de cavalo Esse rabo de cavalo você pode fazer um coque Agora aqui você faz o seu coque da forma que você quiser Meu foco principal é essa frente com a trança Então, você pode colocar um enchimento Você pode deixar no rabo de cavalo mesmo Você pode simplesmente fazer uma torção aqui Eu acho que o bairro é que você quiser A generation fueled by a creation We live lives on a small screen nation We control the airwaves, no negotiation I refuse to think we need saving Something good will come from creation And when we think that the world is too anxious We'll adapt to all survive and save it What keeps you up and out, yeah Make all the demons quiet, yeah We were built to thrive, yeah I think that we've all had enough What keeps you up and out, yeah Make all the demons quiet, yeah We were built to thrive, yeah Prontinho, gente Gente, está pronto o nosso coque Como eu falei pra vocês O destaque é essa tiara aqui Toda cruzada Que fica maravilhosa O coque você faz do jeito que você gostar Que você preferir Você pode colocar um adorno Você pode colocar o véu Aí a sua noiva é que vai mandar Espero que vocês gostem Deixe seu like Faça seu comentário Coloque a sua sugestão O que você quer ver aqui no canal Um super beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau